Obra e Vida de Valle de Leduc. Nasceu em Paris em 27 de janeiro de 1814. Estudou arquitetura na escola de belas artes de Paris. Seu trabalho foi desenvolvido sobretudo na área de restauro de catedrais e castelos medievais. É considerado como um precursor teórico da arquitetura moderna. Valle de Leduc viveu na França em uma época em que a restauração se firmava como ciência, principalmente por causa dos eventos econômicos, políticos e sociais que vinham ocorrendo por toda a Europa, influenciados pelo iluminismo, pela revolução industrial e pela revolução francesa. A ruptura com o passado que esses movimentos geraram propiciaram o estabelecimento de uma identidade nacional e, consequentemente, o surgimento do sentimento de proteção e de proteção aos edifícios e ambientes históricos. Em 1840, Valle foi indicado pelo ministro do interior para restaurar a igreja de Santa Marta Madalene de Vézelay. Em 1845, Valle ganhou o concurso para a restauração da Catedral Notre-Dame de Paris. Em 1846, foi nomeado chefe de serviços dos monumentos históricos e arquiteto da igreja de Santa Edênis. Entre 1840 e 1868, Estaroa Sáncia Péria e o pináculo atual que é a sua obra. Em 1858, iniciou o restauro do castelo de Pierre Fontes. No século XIX, iniciou o processo de restaura de Carcaçombe, com a sua catedral, mas que depois se estendeu a outras estruturas relevantes, como o castelo e as muralhas. Dentro da restauração, Valle tinha uma frase, da forma a função, da forma a estrutura, da forma o programa. Para ele, nada é supérfluo. Nenhuma forma que não tenha sido prescrita pelas necessidades, tudo é pensado, estudado, aplicado ao objeto. Valle criticava o historicismo eclético por empregar a forma sem analisar a causa e a função. Segundo ele, em uma restauração, não se pode substituir as partes retiradas senão por outras, executadas com materiais melhores, mais duráveis e perfeitos. É necessário que, em seguida à operação efetuada, o edifício restaurado passe ao futuro com uma duração maior do que ele teve até então. Vai Tulledoc foi autor de dois livros. O primeiro dicionário fundamentado de arquitetura francesa, do século XI ao século XV, e o segundo dicionário fundamentado de imobiliário francês, da época carolíngia à Renascença. Mais tarde, o livro foi traduzido para o inglês, sob o título de Palestra de Arquitetura. Composto por 20 palestras, esses dois volumes ofereceram uma riqueza de conhecimentos valiosos sobre arquitetura e métodos de construção arquitetônica. Ele definiu a arquitetura como a resposta a um problema estrutural definido por necessidades funcionais. Por um lado, ele conclui que a arquitetura gótica foi a maneira mais eficaz para construir uma igreja com material de pedra, maximizando a leveza e a alteza de qualidades. Por outro, de ferro não deve ser utilizado para formas antigas falsas, porque essas formas, que eram altamente eficazes para a pedra, definitivamente não são para o ferro. Segundo ele, nenhum país da Europa ofereceu essa grande variedade de materiais adaptados para a construção como a França. Wartel Educk não foi somente um arquiteto. Ele foi um inspirador dos novos arquitetos. Ele não era um arquiteto da nova arte. Ele estava morto muito antes do movimento começar, no ano de 1890. Mas ele merece um lugar no mundo da nova arte, pois seu trabalho influenciou profundamente muitos arquitetos e arquitetos como Frank Lloyd Wright e Mies van der Rohe. Wartel Educk foi um arquiteto francês ligado à arquitetura revivalista do século XIX e um dos primeiros teóricos da preservação do patrimônio histórico. Ele morreu em 17 de setembro de 1879, aos 65 anos, em Lausana, na Suíça. E aí E aí